Sabe por que você sonha o tempo todo com uma casa maravilhosa? Sabe por que você sonha o tempo todo com um carro incrível? Sabe por que você sonha o tempo todo com uma família feliz e bem estruturada? Porque Deus está sussurrando em seu ouvido constantemente. E quando você começa a esquecer, Ele está lá gritando ao seu lado. Isso é o que você merece. Apenas para que você nunca se esqueça disso. É por isso que você sonha incessantemente com as coisas que merece. Portanto, minha dica para você é não ser como um pato. O pato, Ele nada, mas não tão rápido. Ele anda de um jeito desajeitado e voa, mas não como uma águia. Ele não domina nada com excelência. Faz um pouco de tudo, mas nada perfeitamente. Então lembre-se disso. Você não pode ser excepcional em algo que faz pouco. Concentre-se nas suas habilidades. Seja ótimo em algo e permita-se ser bom em várias coisas. Mas aspire a grandeza em alguma delas. Deus está constantemente sussurrando o que você merece. Não se contente em ser um pato. Aspire a grandeza. Estou aqui para lembrá-los do amor e da salvação que ofereço a cada um de vocês. Comentem. Deus é a salvação abaixo para espalhar essa mensagem de esperança. E compartilhem com seus amigos. Juntos podemos iluminar o mundo com a luz da fé e do amor. E depois? Tchau, tchau.